Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Por isso é que o esporte por esporte Joga ali no bate forte E é líder de audiência A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe por esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe por esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali no bate forte E é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali no bate forte E é líder de audiência Bom dia, bom dia senhoras, bom dia senhores, muito bom dia a todo o público Bom dia, já passe de meia noite, estamos aqui antes tarde do que nunca, né? Se quiserem, boa noite, pode ser também Meia noite e 25, 26, pouco importa, antes tarde do que nunca Os senhores acompanharam aí o debate no trabalho aí do departamento de jornalismo Da TV Santa Cecília e um debate aí realmente bastante aclarador com os candidatos do município de Guarujá Foram 11 candidatos, um debate que se estendeu com muitas opções e muitas opiniões, né? Mas antes tarde do que nunca. Estamos aqui com o nosso esporte por esporte Eu, na produção dos companheiros Aldo Neto e Bil Pérez Com a composição de mesa, o Samir Carvalho integrando a mesa Além dele o repórter e companheiro jornalista Ricardo Pérez também integra a mesa Tenho comigo o comentarista Flávio Antunes, nosso Flavinho E Bil Pérez completa a mesa aqui no nosso esporte por esporte Ok? Pronto? Então pronto Ô Samir, boa noite Tem muita novidade do peixe? Aconteceu muita coisa? O Dudu Dantes no quartel de Abrantes Boa noite Armando, boa noite a todos O Santos vai iniciar já os trabalhos, né? Nessa terça-feira Visando duelo contra o Botafogo Na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro Às 19h30 Voltam os jogadores que cumpriram suspensão É lógico, né? O Lucas Lima, o Ricardo Oliveira E o Vitor Ferraz Mas cumpre suspensão nessa partida O atacante Copete Para o seu lugar, algumas opções Jean Mota e o jovem Valterson Disputam a posição aí Para iniciar a partida titular Jean Mota e o Vanderson Valterson É Valterson É o menino do Sub-23 que está treinando agora com o Dorival Júnior Esses dois são os mais cotados para iniciar a partida E onde é o jogo do Santos? Em que local, por favor? O jogo é no Rio de Janeiro, Armando? Esqueci o nome do estádio Luso Brasileiro Não é Cariacica, não, né? Não, é no estádio Luso Brasileiro Estádio Luso Brasileiro O Botafogo costuma mandar jogos lá O Botafogo manda jogo onde deixa Mandava jogo Na verdade ele pegou o Engenhão Mas está parado agora por causa da Olimpíada Não, não A Olimpíada e a reforma Porque ele já tinha entregue o Engenhão Ele não conseguiu O Botafogo pegou o Engenhão E não conseguiu Você não conseguiu Conseguiu manutenção Defende a tese que a manutenção é É caríssima Mas é isso aí E aí, Ricardo? Tudo bem, Armando Realmente a vitória do Clássico aí do Santos Deu uma revigorada no elenco E esse jogo Santos e Botafogo Ganhou bastante interesse Porque o Botafogo também conseguiu Uma grande vitória em cima do Cruzeiro Lá em Minas Depois de ter perdido de 5 a 2 Em casa Para o próprio Cruzeiro Pela Copa do Brasil Rehabilitou-se É Fez uma bela partida lá Contra o Cruzeiro E venceu Então Um jogo bastante interessante Ficou Santos e Botafogo E Santos E outro jogo Também acho que vai ser Bastante interessante Vai ser São Paulo e Cruzeiro Dois times que geralmente Brigam para vencer campeonatos Hoje estão brigando Para fugir da zona de rebaixamento Boca Estamos ao vivo Com o Grupo Macuco A sua eterna mania De morar bem Grupo Macuco Em Santos Também com o Braga Pneus Na Bittencourt Quase com a Conselheiro O meu amigo Carlinhos Tomar um caputino Lá com o Braga Mais de 70 itens Para você Braga, Braga, Braga Braga Pneus Muito bem Antes de passar para você Preciso dar uma notícia Não sei se boa ou se ruim Acabou o jogo do Grande Atlético Mineiro Com Robinho Pato Pato Como é? Prato Prato Fred Robinho Esse time Tomou de 4 hoje Boa noite Armando Aos amigos da mesa Amigos de casa Eu ia falar exatamente Sobre esse resultado Porque ele é ruim Para o Santos Armando E você que está Debochando um pouquinho No Atlético O Atlético Mineiro Perdeu o jogo Fora de casa Ele faz uma grande Campanha O terceiro colocado Ruim para o Santos Ele é bom para o Santos A derrota foi boa É ruim Santos está a 3 pontos De um time Que está dentro do G4 Sim, mas O Santos já venceu Só que você Coloca mais um time Na briga O Fluminense Chegou a 37 O que eu estou falando É isso O Botafogo Adversário do Santos Melhor do que o Atlético Ganhar Não O Botafogo O Atlético Adversário do Santos Vem crescendo Vem vencendo E times que tem Essa arrancada Em final De campeonato Tem grandes chances De chegar longe E o Fluminense Ele fez 37 pontos Hoje Ou seja Está a 3 pontos Do Corinthians Tem 4 E 2 pontos Do Santos E o Atlético Mineiro Perdeu um jogo Fora de casa Que não é Tão absurdo O que acontece É que esse resultado Do meu ponto de vista É ruim Porque ele embola Mas ainda Coloca outro time Na briga Pela Libertadores E eu acho Que isso é ruim Para o Santos Mas o Santos Que tenha A condição De fazer um jogo Bom E que consiga Um resultado positivo Que vai ser Muito difícil Contra O Botafogo Armando E lembrando Que nós teremos Os dois líderes Jogando Palmeiras Contra Flamengo Gabriel Jesus Preocupa Talvez não jogue Está aí Com problema muscular Provavelmente não joga E vai ser um grande Grande jogo Aí em São Paulo Este Palmeiras De Flamengo Meia noite 31 Com Autoesporte Multimarcas Em São Vicente O carro Da sua predileção Com a entrada Parcelada Lá O seu carro Na troca Vale realmente O que tem que valer Autoesporte Multimarcas Prefeito José Monteiro 845 3395 3442 O telefone Do Eli Autoesporte Multimarcas Boa noite Bill Boa noite Armando Amigos do Esporte por Esporte Armando Para variar Nossa caixinha Está empolvorosa Ainda mais depois De um resultado Como o de ontem Então a gente volta Depois do break Para poder atender Os nossos espectadores Então está Então deve ter Pergunta acumulada Sem dúvida Então vai rapidinho A gente volta já já Segura Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Braga Pneus Cuidando do seu carro Com muito carinho Rua Bittencourt 259 Em Santos Telefone 2102 0606 O Manduca está no ar Se segura A cadeira Vem pra cá Sem a gente No sofá Vem pra já Quero ver você Em casa Participar O Cadá no ar Sasmã Tudo o que você imagina Em materiais elétricos Há mais de 15 anos No mercado Na Sasmã Você encontra Amplo estoque De cabos Lâmpadas E ainda todos os materiais Necessários Para qualquer tipo De instalação elétrica Fios Iluminação Conexões Tomadas E equipamentos Em geral A Sasmã Tem tudo isso Para você Além do mais A Sasmã Conta com a maior variedade De ilustres Do mercado Beleza E sofisticação Sasmã Soluções inovadoras Visite o nosso showroom A vida da Austin Luiz Nº 183 Esquina com a Cunha Moreira Ou entre em contato Pelo telefone 21386768 Sasmã Autoposto Leão Autoposto Leão VIP Loja de conveniência completa Autoposto Leão VIP Lava rápido De fino trato Autoposto Leão VIP Troca de óleo eficiente Qualidade aprovada Autoposto Leão VIP Tranquilidade garantida Autoposto Leão VIP Produtos e serviços Em um só endereço Avenida Valdemar Leão 281 Posto Ipiranga Na entrada do túnel Telefone 32247323 Pensou em trocar o óleo Do seu carro? Leve na Pantera Lá você encontra Lubrificantes nacionais Importados De todas as marcas Além de filtros de óleo E filtros de ar Dos melhores fabricantes Venha para a Pantera A troca de óleo da galera São muitos anos De tradição e referência Atendendo no mesmo lugar Pantera A troca de óleo da galera Rua Carvalho de Mendonça 446 Vila Belmiro Em Santos Desde 1992 A Arquimar Marmoraria Oferece grande variedade De pedras para revestimento Como mármores Granitos Silestone E quartzos Além de investir Nas máquinas mais sofisticadas Do mercado Conta com profissionais Especializados Garantindo qualidade No atendimento Nos serviços E na pontualidade Na entrega Arquimar Marmoraria Rua Xavier Pinheiro 193 Na Vila Matias Em Santos Fone Fax 3235 6948 A Divi Shop Forros e Divisórias Está há 10 anos no mercado Proporcionando aos seus clientes Montagens especializadas Em todas as linhas de construção a seco Sendo forros Divisórias Gesso Dry All Pisos E persianas Executando seus projetos Otimizando seus espaços Sendo ele comercial Ou residencial Em toda a Baixada Pensou em forros Divisórias E gesso É na Divi Shop Desde 1965 A Marquim Comercial Atua no mercado Da Baixada Santista Fornecendo cestas básicas E cestas de Natal A diversos segmentos Como universidades Construtoras Condomínios E empresas em geral Marquim Comercial Tradicionalmente Santista Há 50 anos Servindo qualidade O Obtencuro 299 Em Santos Telefone 3234-4342 Ou 3234-4509 Se você é estudante De pós-graduação Da Unisanta Ou de qualquer outra universidade Participe do 5º Encontro Nacional de Pós-Graduação Dias 4 e 5 de novembro Apresentação de trabalhos Em painéis e orais Visando uma evolução Dos temas Para submissão Em revistas científicas As inscrições São gratuitas Até 30 de setembro Pelo site www.unisanta.br Barra ENPG Universidade Santa Cecília Primeira da Baixada Em ranking mundial Sobre excelência de pesquisas Há 55 anos Promovendo transformação social E conhecimento científico Voltamos a apresentar Esporte por esporte O Manduca tá no ar Se segurar a cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca tá no ar Pronto Pronto, pronto, pronto Estamos de volta aqui Sem perda de tempo Em nome de Top Games A Top Top Da Baixada Santista A gente confere os e-mails Imediata Aliás A Top Games Ela fica aberta Até as 7 da noite Mês que vem É o mês da criança Com ofertas Maravilhosas Na Top Games Lá não tem crise Duas lojas No Gonzaga Lembrando que Mês que vem Aliás É mês do aniversário Do Pelé Coisas importantes Mas na realidade É acima de tudo O mês da criança Dia da criança Top Games A Top Top Da Baixada Santista Bill, direto Simbora Reinaldo Carvalhal Da Ponta da Praia Pergunta pro Ricardo Fala que nos últimos tempos O Santos tem estourado Um bicho papão Nos clássicos Tem ganho Muito mais do que perdido E botado medo Nos adversários A que fatores Você atribui isso Se é sorte Se realmente O Santos tem um time Melhor que os adversários Realmente a gente Tem comentado isso aqui Até curioso Como o Santos Nos últimos anos E não é coisa Dos últimos anos Não Nos últimos 10 anos O Santos teve uma fase Nos anos 90 Que tinha muita dificuldade Nos clássicos Como é que chama aquele Que rouba do Robinho 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 E o Santos se tornou Meio que Robinho No futebol Perdendo pros times Que estão Dando pontos Pros times Que estão na zona De rebaixamento E ganhando Ganhou do Atlético Ganhou do Corinthians Os times estão disputando Títulos Empatou pro Palmeiras Em casa Enfim Agora É um caso a ser estudado Não sei se o jogador Esquecer de jogar bola Ninguém esquece Não sei se os jogadores Entram mais concentrados Mas é algum problema De ordem psicológica Eu só posso acreditar isso Eu acho que a Vila Belmiro Tem que ser colocada Nesse quesito Sim, mas o Santos Ganhou do São Paulo Lá o Santos Empatou pro Palmeiras Não, tudo bem Mas se você for puxar Um retrospecto Trabalhar com os números Você vai ver que a maioria Das vitórias foi na Vila Claro E esse número E por exemplo Eu até fiz essa matéria Hoje no UOL Em relação a campeonato Brasileiro Por exemplo O Santos nos últimos Oito jogos Ganhou duas vezes Só do Corinthians Tinha perdido As outras partidas É claro que isso Em campeonato brasileiro Porque aí a gente vai analisar Que teve em campeonato Paulista a goleada De 5x1 aqui na Vila E teve a Copa do Brasil Ano passado Que o Santos ganhou Então isso ameniza um pouco Mas em campeonato brasileiro Eram sete jogos E uma vitória Até o clássico de ontem O retrospecto estava ruim É relativo Por isso também ficou 11 anos Sem ganhar do Santos No campeonato brasileiro Não, eu digo que os números A gente vai trabalhando Do jeito que quer Então essa questão aí Eu acho que é mais Por ser a Vila Belmiro O Santos na Vila Belmiro Eu falei aqui na sexta-feira É muito grande O Santos com os três desfalques Era favorito Contra o Corinthians É, você falou realmente Era favorito E levou o Salomar Não apostou Não adianta nada Não é de apostar É, o Isabel ainda falou Que o Rodrigão ia jogar mal O Rodrigão Meteu a bola de cabeça Eu falei que ele não ia fazer gol E tem outra coisa Eu falei que ele não ia fazer gol E que tu ia falar na cara dele Que tu não ia ligar pros dois metros E tem outra coisa Eu falei que ele não ia fazer gol E quando teve a melhor chance Esse negócio Na partida ele Errou Esse negócio Ele Errou Fica ser lógico É erro Esse negócio de ganhar clássico Robin Hood Ganhar os grandes pedras Do pequeno Isso é balela O que importa é a classificação A pontuação Se o time tá bem pontuado Você não vai nem reparar De quem ele tá ganhando Ou perdendo Ah, o Santos perdeu Do América Mineiro Se ele chegar lá na frente E ganha de outros times Valem três pontos De nenhum jeito Bil Armando A Tamires do Gonzaga Tá super animada Como é que é o nome? Tamires Tamires Tá super animada Com o desempenho do Renatinho Ontem, né E pergunta pro Flavinho Se ele com o conhecimento Futebolístico que ele tem Será que o Renatinho Joga mais um ano 2017 pelo Santos? Eu acho que joga Tá muito bem fisicamente Se cuida Mais um ano Joga muito mais Joga O Zé Roberto O Zé Roberto Do Palmeiras Tem 40 Hoje eu vi um cara Acabar com o jogo Chamado Magno Alves Também com 40 É, também jogou bem pra caramba O que é que o Renatinho Com 36 Vai até Mais dois, três anos Se ele quiser Não bebe Não fuma Não joga Não assiste o esporte Por esporte Que já é um grande negócio Pra ter uma vida mais longa Dorme cedo Dorme cedo Mais uma, viu Mano Tiago Coça da Biquinha Pra você essa Se você acha Quais as chances do Santos No G4 E se ainda há alguma esperança Pelo título brasileiro Claro que tem esperança Pelo título brasileiro O Santos está 8 pontos No título Tem que disputar 37 38 vai disputar Só está 8 atrás Dá pra tirar em 3 rodadas Lembrando que tem um jogo Com o Palmeiras na Vila É, o Palmeiras vem aqui Então se você ganha esse jogo A diferença são 5 pontos Palmeiras vem aqui Pode vir com o Gabriel Jesus Com o Gabriel Santa Maria Quando é o jogo O Santos e o Palmeiras aqui? É mais que o Outubro Não, acho que 4, 5 rodadas Acho que até mais rodadas Então Ainda vai ter Santos e São Paulo Primeiro O problema do Santos É rodada, rodada Mas 3 jogos Não pode deixar escapar Tem que estar no bolo Como ele teve agora 3 derrotas seguidas Isso aí Tirou Grandes possibilidades do Santos E venceu o Corinthians Ele tem que continuar Perto do bloco da frente Pra que ele Chegue no final do campeonato Com chance De libertadores E se possível Até de título Muito bem Bil Pra completar então o bloco Claro Então esse do Ricardo Jaime Do Jardim São Manuel Ele pergunta Ele fala que na opinião dele A saída do Gabigol Fez com que o Vitor Bueno Crescesse E passa a ser o jogador Mais importante do elenco Hoje O Vitor Bueno Se vocês concordam É um jogador ontem Que não fez uma grande partida Ontem também Ele é um jogador Que Hoje é um dos melhores Jogadores do Santos É Mas não tem nada a ver Com a saída do Gabriel É Esse comparativo Os dois jogavam juntos Cada um de um lado Do campo E ele é um jogador Que às vezes é questionado Pelo próprio torcedor O Vitor está de artilheiro Porém Então isso que eu ia falar Porém Artilheiro do Santos Porém Taticamente Três gols O artilharia Que é o robinho Taticamente Ele é muito importante Para o Dorival Júnior E ele tem O que o Gabigol tinha Ele faz gols É um cara que tem estrela Para fazer gols O Vitor Bueno O Vitor Bueno É que bate pênalti Bate falta Ele arrisca Facilita Ontem o primeiro chute A primeira finalização do jogo Foi dele A primeira chance que ele teve Ele cortou e chutou Estamos ao vivo Em nome do Boquerão Express Grill A mais gostosa comida por quilo Da Baixada Santista Boquerão Express Grill Aqui na Loboviana Comida por quilo Nota mil Uma churrascaria maravilhosa Ali no fundo Além de tudo Aberto Das 11 da manhã Até 4 da tarde Boquerão Express Grill A mais gostosa comida por quilo Da Baixada Loboviana 89 No Boquerão Bill Esse é do João Jardial Do Boquerão Quem vocês acham que deve Subtitular o Copete Que está suspenso Para o próximo jogo Substituto? Isso Bom Cada um dá uma opinião É para mim? Pode ser Não É na verdade Para mim Eu tenho uma opinião Eu também tenho uma opinião Eu botava o gringo Para sair jogando O argentino Eu acho que ele vai Eu acho que ele vai Eu acho que ele vai Botar o Jean Mota Um pouco mais à frente Não, não O Jean Mota ou o Vec Um dos dois Não, eu acho Mas ele vai sair um Um dos dois Não, vão sair três Vão sair três O Vec não joga Olha, analisando Ou é o Jean Mota Ou é o Como é que é o nome dele? O Vec O Wanderson O Valterson O Valterson 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 não seria um pouco Um pouco de Valtter Com um pouco de Anderson Porque Valterson Na verdade Som em inglês Significa filho Valterson é o filho do Valtter Não, é que a mãe queria Pôr o nome de Valtter O pai Anderson Aí eles Para não ter briga Botaram o Valterson O Luxemburgo Que mais vez trouxe Um jogador para o Santos Ele Ele Eu estava na vila E eu Fui assistir o treinamento Do Santos O Luxemburgo Que estava lá Precisava falar com o Luxemburgo E ele trouxe um jogador Tem um rapaz Que vai treinar assim, assim Dá uma olhada, Armando Falei Eu vou ficar aqui E vou ver o Aí vi só a metade do coletivo Nem me lembro Se ele jogou bem Ou jogou mal Sabe como era o nome do cara? Eu falei Ou ele chama-se Ari Como aqui o nosso companheiro Ou chama-se Nelson O nome dele era Sabe como? Ari Nelson Ari Nelson A gente acostumou, né? O cartorário tem culpa? Vai registrar Vai registrar Como é o nome do seu filho aqui? Ari Nelson Quero mandar A gente acostumou, né? Só para registrar Para registrar sim Você vai pagar 20 mil dólares Aí o senhor registra Não, mas Não Ou Ari Ou Nelson Ari Nelson Não Desculpe Mas, Armando Acostumamos, né? Com o Neymar Você sabe que esse negócio de nome é Neymar também deve ser a junção de dois E outro negócio de nome Eu tenho um amigo meu Que é o Toninho e o som Só que é Toninho, som e luz Então, esse negócio de nome é interessante Você lembra do Marinho? Ponta direita do Bangu? Claro Ele tinha um amigo chamado Também jogava no Bangu naquela época O Alonso Não Ele tinha um amigo chamado Alonso E uma vez eles foram lá no pagode lá no Rio de Janeiro E eles, como jogadores de futebol Eles não queriam pagar em lugar nenhum E na hora que eles foram entrar Era antes de começar o pagode Na hora que eles foram entrar O porteiro parou eles Ele falou Não, não tem esse negócio de ser jogador aqui Não, não pode entrar Aí eles voltaram, conversaram Daqui a pouco eles foram lá Quando eles foram lá O cara estava testando lá dentro o som Ele falou Alô, som, alô, som Daí o cara, ó Tá me chamando Sou eu, vou entrar Entrou Vem a noite em 46 Que absurdo, meu Deus do céu Tem um grupo de São Mano Que chama Alô, som O grupo dos filhos do Bira Eu volto já já É rapidinho Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Oferecimento Top Games A top, top da baixada Em dois endereços Rua Oton Feliciano 20 No Boulevard E Shopping Parque Balneário Piso Térreo O Manduca tá no ar Se segurar a cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar Participar O Manduca tá no ar Um hospital de tradição e competência Atende a mais de 50 especialidades médicas Conta com tecnologia de ponta Laboratório de análises clínicas Centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas Com os melhores profissionais da região É referência nacional em tratamento oncológico Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência Hospital de todos os planos O Grande Lance é futsal Treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade Em 3 unidades Na Anacosta Na Conselheiro Neves E também na Ponta da Praia Venha para o Grande Lance Investir no esporte É garantir um futuro melhor para todos Apoio Multimagem E Casa Planeta Você sabia que a melhor forma de aprender inglês É crescer falando inglês? Yes! Nós somos bilingües! Alfabetização Em português Em inglês Educação infantil Ensino fundamental Conteúdo integral do MEC Acesse Mar ou piscina Castelinho Ou game Futebol na areia Ou basquete Na dúvida Fique com tudo O Castel do Emonte da Macuco Já está pronto para a sua família Venha aproveitar pertinho da praia E com o lazer padrão Macuco Venha conhecer o decorado No Canal 6 A duas quadras da praia E viva agora Com toda alegria Que você tem direito No Castel do Emonte A confiança e qualidade Que seu carro merece Está aqui Centro Automotivo Voyage São serviços completos em mecânica Funilaria e pintura Com a melhor relação custo-benefício Para você Trabalhamos com as principais Seguradoras do mercado Venha conhecer nossas instalações Ou se preferir Ligue 3321-7037 Centro Automotivo Voyage Centro Automotivo Voyage Seu carro no lugar certo Realize seu sonho Realize seu sonho de estudar No melhor colégio da região Grande oportunidade de descontos Nas mensalidades Voltada para novos alunos Da educação infantil Ensino fundamental 1 e 2 E ensino médio Essa é sua chance Não é concurso Basta comparecer ao colégio Período de 15 a 30 de setembro Informações 32027136 Ou www.colegio.lisanta.br Colégio Santa Cecília Há 55 anos Excelência em Educação Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca está no ar Se segurar a cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar Estamos de volta Em nome de Massas Veneza Melhor Casa de Massas Da Baixada Cientista No Supercentro do Banquerão Em nome de Massas Veneza Simbora Aí com esses bolos maravilhosos Os e-mails Continuando, pois Bil Pérez Simbora, Bil O Gilberto Aquiles Sociedade da Briosa Aqui de Santos Ele fala que está muito feliz Com o possível acesso Da portuguesa Que ele julga aqui Uma realidade Mas ele tem medo Que caso isso aconteça Como é que vai ser Depois que desvinculado o Santos Se a portuguesa tem condição De seguir com as próprias pernas Eu não entendi Eu acredito que uma parceria Que deu certo como essa Se caso a portuguesa Suba Ela continue, né Porque está sendo interessante Para a portuguesa E para a portuguesa Eu acho que o que dá certo Tem que ficar O que dá errado Tem que parar Eu acredito que ela vai continuar Na próxima Se não houver a parceria A portuguesa Com certeza vai ter condições De seguir em frente A portuguesa é um time De camisa É um time que sempre tem gente Para montar boas equipes Mas como o Ricardo Armando Disseram Eu também acho que é bom Para o Santos E principalmente se for Na A3 Porque os jogadores Atuarem numa divisão A3 É muito melhor Do que jogar Na última divisão E você viu bons valores Da portuguesa lá Que alguns É, isso é uma pergunta Da Salanta Lira A portuguesa Santista Ela tem Não digo obrigação Mas tem o dever De não perder Em Taboão da Serra O time dela É melhor Ela tem Uma dupla de zaga Muito boa Formada Pelo Lucão E pelo Dema Tem um lateral esquerdo Muito bom Que é o Vinícius Tem um volante Que sai para o jogo Que é o Pedro Tem um ataque Muito rápido Que é o Fernando Canhoto Que é a ponta esquerda Tem o Willian Com mais de 18 gols O time Tem o Kaique No banco Que pode entrar O time e o elenco É bom É bom Trabalhar bem É muito boa O Ricardinho Bem lembrado O Ricardinho Com a sua experiência E outros jogadores Que eu não lembro agora Mas eu conheço o elenco todo O elenco é bom A portuguesa pode Perfeitamente subir Ela vai jogar O jogo em Taboão da Serra Quando que é? Na Armada Não sei se é O Taboão É o time do Axel É o treinador É o Axel Não Não Taboão da Serra O treinador é o Axel Ex-volante do Santos São Paulo Ah sim Podemos conversar com o Axel Mora aqui em Santos É mora em Santos Trabalhou no Jabaquara No passado É Eu sou um amigo dele Quem sabe uma boa conversa Hoje não Fala aí Brincadeira Brincadeira Vamos lá mais uma Biu Pérez Samanta Lira Samanta Lira do Gonzaga Aborda essa parceria E pergunta se você vê algum valor do Santos Que está na portuguesa Que possa voltar E engrossar o elenco do Santos Para o ano que vem Ah É isso É o elenco? É o elenco do Santos É o elenco do Santos E tem mais Tem mais Tem alguns E também Ali está o Marcelo Passos O Ricardo O apoio do Vlad Matos O Vladimir O próprio presidente O Lupercio Tem feito o que pode Eu tenho ido na portuguesa Tenho visto lá Você sabe que foi o Vladimir Matos Que escolheu o treinador Ricardo No começo do ano Então acertou Agora tem um detalhe Que eu preciso colocar aqui Primeiro Na Eurico Mouros No domingo O último jogo foi 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 sábado Sábado às três Tinha duas mil pessoas lá dentro Ah mas a bilheteria acusou Mil quinhentos e oitenta Acusou isso Mas eu não sei se entra pelo ladrão Não sei o que Eu ouvi olhar Eu digo Aqui tem duas mil pessoas Mas seja como for O que eu quero colocar É que a média de público em Jaú É de cinco mil e oitocentos Média Já teve jogo com nove mil pessoas Mas a média É de cinco mil e oitocentas pessoas Em Jaú Sabe por quê? Porque não tem mais nada em Jaú Com todo respeito Para a cidade Aos jaúenses em geral Mas ali tem aquela pracinha O cinema E Entendeu? Não tem praia Então Conclusão Tem um jogo de futebol Para eles é um grande Aperitivo Um grande Uma grande Domingada Ao 15 joga em Jaú Aqui se fala Desculpe Foi até presidente Da CESP Vou falar o nome aqui Ele falou assim Ela mandou Sabe como é que é aqui em Jaú? Não A diretoria do 15 Chega numa pizzaria Olha Tem cem ingressos Chega numa loja de automóvel Olha Tem duzentos ingressos Chega num banco Banco Itaú de Jaú Tem cento e cinquenta Então Tá, tá, tá Pô, distribuíram aí Quase seis mil ingressos Pagaram? Não Depois vai lá Olha Não, não tem devolução Me dá a grana Conversei isso hoje O que o Marcelo Teixeira Ajuda na marra O que o Marcelo Teixeira fazia no Santos Eu falei isso hoje pro Marcelo Falei agora Acho que uma hora atrás Marcelo, lembra quando você Olha Tem uma mesa aqui do jantar do Santos São dez lugares na mesa Dava pro diretor Pega Não vai dizer que vendeu sete E me volta com três Não É dez Tem que vender Marcelo fazia Os diretores vendiam Então o jantar Então em Jaú Guardadas as devidas proporções É assim Eles deixam os ingressos Nas casas comerciais de Jaú Então assim Todavia me disse O meu querido Marcos Bianchi Aqui o Barco Falou O Armando Jaú Seis, sete mil pessoas De média de público A portuguesa vai ter dificuldade Nada O 15 perdeu outro dia lá Não perdeu? Perdeu em casa Não perdeu o 15? Perdeu em casa Mas a torcida não ganha jogo Ajuda Ajuda Agora Eu acho que a portuguesa Pode empatar Ou até ganhar Lá em Itabuão da Serra Essa é a minha opinião O jogo é domingo mesmo Domingo que vem tem 15 e o Desportivo Brasil Em Jaú E portuguesa E Itabuão da Serra Em Itabuão E depois no domingo seguinte Dia 25 Não, contrário O jogo da portuguesa O primeiro é aqui Não Não, não é sábado Primeiro é lá A campanha da portuguesa é melhor Essa tabela aqui Então foi sorteio Essa tabela aqui É da Federação Paulista Sim, mas então Para aparecer o sorteio Porque a portuguesa Tem campanha melhor Quem tem campanha melhor Tem que jogar a segunda em casa Só se é da Federação É Mas não está certo Da hoje perguntei para o César Cista Então publicaram errado É Eu acho que não está correto O jogo é dia 17 de setembro Próximo sábado Às 15 horas Em Itabuão da Serra Então aqui publicaram errado Errado Eu estou olhando o site da Federação Paulista É Esse aqui Eu falei Federação Eu falei errado Esse aqui é o site da Globo Eu estou voltando já já Para o Centro Automotivo Voyage Do meu amigo Carlão E também Em nome de Massas Veneza E Arquimar Marmoraria O Mundo no Mármore E do Granito Segura Voltamos já já Dois minutos Rápido Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca está no ar Se segurar a cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar A circunstabilidade de Vanessa Bom dia Desde 1972 Servindo bem Para servir sempre Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000 Prestação de serviços Assessoria fiscal Trabalhista e societária Especializada na área do comércio exterior Atendimento personalizado e expresso Astro Contabilidade Tradição e confiabilidade em servir Telefone 3235 4165 Astro Contabilidade Venha fazer suas compras do dia a dia No supermercado Santa Terezinha Porque unimos qualidade e menor preço Açougue tradicional Padaria com as melhores promoções da semana E a mais variada feirinha Com frutas, verduras e legumes Do Campo Grande Santa Terezinha Santa Terezinha, Santa Terezinha Supermercado Santa Terezinha Compare, comprove e compre no supermercado Santa Terezinha Aqui o seu dinheiro rende muito Rua João Caetano 57 no Campo Grande em Santos Telefone 3257-0100 Supermercado Santa Terezinha A família e os amigos preferem o Bar do Toninho Pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los Para comer um delicioso bolinho de bacalhau Quem sabe um quibe ou um pastel A verdade é que o Bar do Toninho É um lugar para relaxar Jogar conversa fora Acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos Bar do Toninho Em dois endereços Avenida Epitácio Pessoa 241 no Embaré E na Carvalho de Mendonça 664 na Encruzilhada Bar do Toninho Clínica Veterinária Filete Clínica estruturada com aparelhos modernos Raio-X, ultrassom, consultas, cirurgias, internações Odontologia veterinária e hotelaria E Boticão Artigos Veterinários Produtos nacionais e importados Medicamentos, apetrechos para seu animalzinho de estimação E distribuidora da melhor ração do mercado Royal Canan Clínica Veterinária Filete E Boticão Artigos Veterinários Autoesporte Multimarcas O maior showroom da Baixada Santista Facilidade na aprovação do crédito com as menores taxas já vistas Acesse autosportemultimarcas.com.br Autoesporte Carro bom é o nosso porte Encontre o melhor caminho para a carreira profissional Venha para a 30ª Feira de Profissões da Unisanta Esclareça suas dúvidas participando de bate-papo com profissionais Além de visitar os estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes da Universidade Santa Cecília Dia 21 de setembro Das 9 às 13 horas e das 17 às 22 horas Entrada franca com sorteio de brindes e apresentações de dança Feira de Profissões da Universidade Santa Cecília Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Top Games A Top Top da Baixada Em dois endereços Rua Otton Feliciano 20 no Boulevard E Shopping Parque Balneário Peso Térreo O Manduca está no ar Pronto, a gente está de volta aqui no bloco final do nosso Esporte Hoje um bocadinho fora de hora o nosso programa Porque tivemos o debate lá do município de Guarujá E segunda-feira que vem é o debate De Santos Não, não é o de Santos ainda É Sambicente É Sambicente Na outra semana que é Sambicente Então domingo que vem O debate atinente A eleição Segunda que vem Eu falei domingo, né? Falei domingo Então desculpe, retifico Domingo é debate Segunda-feira que vem O debate do município de São Vicente Hoje foi o de Guarujá E no outro domingo Teremos Na outra segunda Que coisa? Você também quer domingo E na outra segunda Teremos o nosso É que todo domingo tem debate aqui na Santa Cecília É Esse debate aqui nosso É um debate O debate que eu vi agora É um debate ordenado, né? Com o comandante do Irineu, né? Cada um falava Um debate que deu para assistir Ver vocês debatendo aqui É Vocês falam um em cima do outro Imagina se fosse político É uma confusão tremenda Imagina se fosse político Vamos para os e-mails finais aí Quem manda os e-mails finais, viu? Por favor Então vamos lá Armando, o Piero Rabin Na Zona Norte Pergunta para o Ricardo Ele fala que ele é contra A política de ingresso Da diretoria do Santos Que não é possível Não encher a Vila Belmiro Com o time Estando como está Contra o Corinthians Ele não acha que deveriam ser Mais baratos os ingressos É Eu volto a dizer Todo time é reflexo Da campanha dele no campeonato A ação da torcida A torcida do Santos Ela realmente só vai Só enche Quando os jogos são importantes Só para lutar, Ricardo É o seguinte É que a diretoria Tem subido os ingressos nos clássicos Tem o quê? Tem subido o valor dos ingressos nos clássicos Por exemplo Quanto Dá licença Palmeiras e Ponte Preta No Allianz Parque Foi 120 reais Um time grande Com um time pequeno 120 pau No Allianz Parque Encheu Tinha 37 mil pessoas O cá Porque na Vila É caro 20 e mango Não Dessa vez foi 80 80 Então é 40 para o sócio 40 para o sócio E 80 e meia Ah, você fala no jogo de ontem De ontem, exato Porque eu calculava ontem Um público De 13 mil pessoas 12, 13 Quantas pessoas teve? Tinha quase 9 mil Mas o problema é o seguinte O Santos vinha de 4 resultados ruins A torcida desanima A torcida é reflexo disso Você vê, o Corinthians vinha botando 38, 39 O jogo contra a Ponte Já deu 20 e pouco Esse último jogo contra o Sport Também deu 29 Agora, quando o time vence Ele estimula o torcedor aí E eu acho que a diretoria Tem que ficar esperta para isso Esse seria um clássico Para não aumentar o preço Até porque o Santos precisava da força Da torcida Da casa cheia E outra coisa Hoje você não tem a torcida adversária Então é mais um lugar para você vender ingresso É, eu entendo Então, não foi uma ideia inteligente Da minha parte Eu acho que não foi uma ideia inteligente Aumentar nesse clássico Não era o momento certo Não é o momento Hoje em dia Depois não é isso Você entra num estádio Não é que está caro É que é o preço Eu entrei Eu fui fazer português da Santista Agora, sábado passado E comi um pacote de pipoca doce Cinco pau, professor Cinquinho É, dois pacotes de pipoca É dez mango Então, não vou dizer que está caro Você fala e você tem razão Eu tenho um espírito meio de pobre Para mim tudo é caro Tudo é caro Talvez eu tenha um espírito de pobre mesmo Até porque sou Agora, o que eu queria colocar é o seguinte É que tem coisas que você pode evitar Tem negócio de ingresso, por exemplo Me disse um senhor lá na churrascaria Tertulha Ali na porta Falou assim Senhor Armando, vem cá Por que que na portuguesa Santista Tem uma fila que chega quase na Santa Casa lá? Falei, como assim? Ele falou, o senhor viu? Aí o Lombardi Meu querido Luiz Lombardi Luiz Mário Lombardi Falei, Armando, tem razão A fila da portuguesa ia pegar todo o canal Todo o canal 1 até lá E essa fila? Tem 1.580 a comprar o ingresso Como é que esses 1.580 que compraram o ingresso Podem acarretar uma fila daquele tamanho Daquele já esse? Aí me veio a resposta Não, é que só tem dois bilheteiros Só tem dois bilheteiros Fica a fila Desculpe Não dá para entender Eu sou neto de português Eu com muito orgulho Mas às vezes é coisa de português Com todo o respeito Você vê que é tudo ali Da oferta da procura Para a Olimpíada Estava com pouquíssima procura de ingresso O sucesso da Olimpíada Fez com que a procura aumentasse Eles deram uma baixada nos preços Já venderam 2 milhões de ingressos E agora, para os últimos 5 dias Não tem mais ingresso Por quê? Fruto do estímulo do sucesso da Olimpíada As pessoas querem conhecer Baixaram o preço A venda aumentou Então você tem que estar Você tem que estar sempre medindo essa oferta E procura se o jogo é interessante Se não é Se o time está bem Se não está Meu amigo, Samir Carvalho Em nome de Braga Peneus Lá na Bitancur Quase com a conselheiro Também para Astro Contabilidade Informe aí qual é o time do Santos Que joga nesta quarta contra o Botafogo Com as voltas dos três titulares Às 7h30 o jogo Fica a dúvida em relação ao substituto do Copete Já vou até colocar o Ricardo Oliveira lá na frente O time fica escalado A gente fica Trata só dessa dúvida No lugar do Copete o Rodrigão Na semana passada Na semana passada Quando o Copete Ficou lesionado Estava com problemas musculares O Vecchio treinou na posição dele E o Gian Mota treinou na posição do Lucas Lima O Dorival considera o Gian Mota O substituto do Lucas Lima Até pelas características Já que é um meia que carrega mais a bola Eu também acho Concordo com o Dorival E ele vê o Vecchio como substituto do Copete Então o Vecchio é um sério candidato Se não for o Vecchio Deve jogar o Valtresson E o Gian Mota Entra na lista dos candidatos Pela boa apresentação que teve ontem No Clássico contra o Corinthians Ele foi bem Ele foi bem Ok Samir Carvalho Muito obrigado Samir Valeu Manduka Bom dia Até sempre Ricardo Pérez Muito obrigado também Eu que agradeço Até amanhã E obrigado também Flávio Antunes Grande abraço O Flávio Antunes Ele só veio hoje aqui Para contar uma piada Por que? Analisando o desempenho dele hoje aqui É que eu sou comentarista Eu tenho que comentar até os comentaristas Eu não quero evidentemente fazer nenhum tipo de fofoca Mas eu sinto nele uma certa oposição Mas a piada foi de primeira linha É, mas isso é que discote no seu pagamento Serviço de comentarista Minha filha Maria Clara e minha esposa Elas dizem que eu também comento qualquer coisa Esse bom não está ruim Bil, obrigado Bil Armando, sempre um prazer e uma honra Até a próxima Tamo junto Deixa eu dar um abraço aqui ao pessoal do Acrópole O restaurante da família Manabarão de Peneto Minha amiga Toninho e companhia Desculpe aqui o atraso Hoje, excepcionalmente Por causa do horário político E do debate político também Agrupou-se Ou agruparam-se As duas coisas Então o nosso tempo ficou um pouco diferenciado Mas como eu disse no começo aqui Antes tarde do que nunca Segunda-feira que vem O debate de São Vicente Na outra segunda O debate de Santos Com os candidatos à prefeitura Evidentemente Fiquem na sequência Com o companheiro Pedro É o Pedro, né? É isso Na sequência aqui da nossa grade E eu estou de volta amanhã Já no horário normal Às 11 horas da noite Deus existe Gratos, obrigado, boa noite Até sempre Tchau A bola rola Leve e solta por aqui Oh Olha nesse time Só tem fera A equipe Do esporte por esporte Entra em cena E faz a festa da galera A bola rola A bola rola Leve e solta por aqui Oh Olha nesse time Só tem fera A equipe Do esporte por esporte Entra em cena E faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade Vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte